E aí pessoal, aqui quem está falando é o Hideki, do canal GoodGamers, com certeza. Então vamos aqui, hoje eu vou ser enfermeiro, eu peguei esse, opa, esse modo de jogo do Feromonas. E você controla com o mouse, e com a tecla A, W, E, R, espaço. Então pra baixar a mão, você tem que apertar o botão normal de clicar, e pra rodar a mão pro lado, deixa eu ver aqui, meio que eu não sei. Agora eu vou apertar aqui ó, vou tipo tirar esse pano, sai, não, 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 vai, boa. E aí, pra gente poder tirar isso daqui ó, as, putz, isso daqui, não lembro o nome, vou precisar de um, um negócio desse aqui. Pega, pega, como ele vai pegar essa mão aberta, aí ele é aqui, aí peguei. Não, não, Martelinho. Tá, já comecei bem. Pai, agora, pega isso aí, pega. Aí, aí. Tá, vou fazer com, o que com essa injeção? Deixa eu tirar isso tudo aqui da minha frente. Sai. Peraí, deixa eu pegar isso aqui. Pega. Nem eu tô vendo, tá pessoal? Se vocês não estiverem aí vendo, nem eu tô vendo. Sai daqui. E agora eu vou começar a cortar. Pim, 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 pim. Ué, como corta? A gente tem que tirar o coração dele e colocar um outro, que tá dentro dessa caixa aí. 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 Sai. Sai. Falo pra você, serrinha. Eu simplesmente vou pegar isso aqui. Que eu acho mais fácil. Aí, peguei. Sai daqui, caramba. Tá, olha que eu fui pegar. O que eu vou fazer com isso? Eu simplesmente vou batendo sua barriga? Não, vou colocar isso aqui aqui. Aí, tchau. Sai de mim! Aí. Ah, vamos colocar o coração ali já. Vai, pega o coração. Só temos esse coração. Pegou? Aí. Você agora tem dois corações. Não, não é aí que você tem que entrar. Você tem que entrar simplesmente nesse buraco aqui. Que eu fiz um mini buraquinho. Aí, entra. Vou dar uns tapinhos em você. Entra. Vai, caramba. Aí, tá entrando, tá entrando, tá entrando, pessoal. Entrou. Entrou! Uhul! Não, saiu. Eu acho que esse coração tá meio ruim. Falou pra você. É seu coração, tá, cara? Não preocupe. Não se preocupe. Eu cuidarei de você. Beleza, eu vou cuidar do cara. Vamos ajudar ele. Fica aí. Sai daqui! Opa, a serrinha não foi embora. Deixa eu usar a serrinha. Aqui. Ah, cortei. Você vai ver comigo agora, moleque. Foda-se. Vou fazer uma limpeza aqui, né? Limpeza geral. Agora falou pra você serrinha. Deixa eu limpar. Vai. Eu pensei que era só passar a mão, mas não. Jogando os ossos dele fora. Quem quiser saber mais sobre o jogo, a descrição do vídeo do Ferumônus vai estar na descrição do vídeo, então olha lá que ele tá explicando tudo. Eu aqui não vou explicar porra nenhuma. Só você olhar lá. Transplante de coração, viu? Uma coisa eu te... Pega. Agora, eu vou simplesmente perfurar. Seu coração tá bem? Eu acho que tava melhor antes de mim ter tocado nele, né? Tô nem aí. Vou enfiar lápis lá dentro. Aí. Entrou. Essa caixa aqui também tá parecendo amigável. Vamos colocar ela lá? Vai. Não dá pra mexer ela? Olha o posto do carinha. Deslocou, ó. Ele quebra o posto, mas a caixa não move. Que like a ninja, né? Deixa eu pegar uns aqui. Vai pra lá. Vai pra lá. Aí. Entrou. Não. Não. Eu quero a vasilha. Simplesmente. Eu acho que não tem mais nada pra fazer aqui. É... Ô, meu inscrito. Desculpa, tá? Você. Pera aí. Não. Não. Aqui. Não. É... Você, meu inscrito. Você. Opa. Botou errado. Você, meu inscrito. Você. Você aí. Desculpa, tá? Mas o seu coração... Infelizmente, vai ter que... Continuar assim? Eu não fiz nada, viu? É só você colocar umas carnes aqui em volta. Entendeu? O seu pulmão tá bem. O seu pulmão tá muito bem. Deixa eu só fazer um carinho nele aqui. Opa. Pera aí. Não deu nada, né, cara? Pera aí. Deixa eu fazer um carinho no seu pulmão aqui. Aí, ó. Você tá vendo o seu próprio pulmão? Então. Falou pra ele. Xô, xô. Então... Acho que eu vou tentar arrancar aquele coração. Ah, aguarde aí um pouquinho, meu inscrito. Eu vou arrancar esse coração. Não vai ficar com medo. Aqui tem médico, mano. Vamos lá. Meu irmão tá morrendo de rir aqui. O Stitch. Pega. 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 Aí. Agora, eu simplesmente vou tocar no seu coração, tá? Não vai doer nada. Só vou tocar. Uma leve tocada. Ah, xô. Ah, prendi a mão. Aí. Então, você, meu inscrito. Você aí. Tava tirando a serra Então seu corpo vai ficar assim mesmo? Tô nem aí Seu coração ainda se mexe Olha lá, o coração tá se mexendo Sem pulmão, não sei como Que porra é essa? Ah, sei lá, mas eu acho que o cara morreu Então, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui Se você gostou, dê um like E se é a primeira vez, inscreva-se E não esqueça de conferir o vídeo do Feromonas Eu peguei esse jogo por lá Então, tá na descrição Falou!